Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula e hoje é de português. Você vai precisar do livro, do caderno e do lápis. Pega o seu material e vem para cá junto comigo para aprender mais um assunto de português. Hoje eu quero que você abra o seu livro lá na página 126. Nós vamos aprender sobre o assunto presente nessa página, que é o aumentativo, isso mesmo. Em outras aulas aí de português, nós aprendemos sobre o diminutivo. Hoje nós vamos aprender sobre o aumentativo. Se o diminutivo é a diminuição das palavras, por exemplo, gato, gatinho, o aumentativo seria o oposto disso, é o aumento da coisa. Então, se é gato, o diminutivo é gatinho, o aumentativo é gatão, tá bom? Então a gente vai aprender como fazer o aumentativo das palavras. Então, preste bastante atenção. Vamos iniciar a nossa aula? Para hoje eu trouxe uma charge para a gente ler juntos e compreender esse assunto a partir dessa charge. Tudo bem? Vamos lá? Olha, antes de começar a leitura dos balões de fala dos personagens, vamos analisar a cena? Nessa imagem nós estamos visualizando dois homens, não é isso? E eles estão dialogando, eles estão conversando entre si. Vamos ver o conteúdo do assunto que eles estão falando? Olha, era um peixão com uma boca assim e comeu um homem zarrão e um rapagão. Olha como ele abriu os braços. Ele abriu os braços para dizer que a boca dele era o que? Boca, uma boca enorme, não é isso? Aí o outro responde, você aumentou tudo, você aumenta tudo, compadre. Foi o que o outro respondeu. Olha só, ele falou que era um peixão. Essa palavra peixão que vem de peixe está indicando o aumentativo da palavra peixe. Quando você ouve alguém dizer bem assim, era um peixão, você entende o quê? Que a coisa era grande, que o peixe era enorme, não é isso? E quando ele fala bocarra, olha o tamanho como ele abriu a mão. Era uma bocarra assim, ó, grande, entendeu? Então, quando a gente ouve essa palavra bocarra, na nossa imaginação, vem uma boca o quê? Uma boca grande, uma boca enorme, não é isso? A mesma coisa com homem zarrão e rapagão. É um homem pequeno? Não, é um homem grande, é um homem enorme, não é isso? E aí o outro rapaz responde, você aumenta tudo, compadre. Legal essa charge, né? E o bom dela é que ela já nos faz refletir sobre o que seria o aumentativo. Mas vamos lá ver realmente o que é esse tal de aumentativo. O aumentativo é usado para indicar aumento de tamanho, carinho ou desprezo. Lembra lá no diminutivo? O diminutivo é usado para indicar também a diminuição de tamanho, carinho ou desprezo. Já o aumentativo é para indicar o aumento de tamanho, carinho ou desprezo. Nós vamos ver um exemplo de cada um, tá? Então, vamos começar com o exemplo da indicação de aumento de tamanho. Gata, grande ou gatona. Ó, para formar o aumentativo da palavra gata, nós podemos usar o adjetivo grande e as terminações ona, tá? Então, gatona, entendeu? Quando alguém pronuncia isso para você, gatona, é um gato qualquer? Não, é um gato grande, um gato enorme ou uma gata enorme, não é isso? Agora vamos ver um exemplo de indicação de carinho, amigão. E aí, meu amigão, você está dizendo o quê? Que você gosta muito desse seu amigo, então é um aumento do seu carinho. Você está querendo mostrar que seu carinho é grande por ele. E timão, timão é um time que você ama de paixão, é algo que você ama mesmo. Então, você usa o aumento ativo para indicar esse carinho exagerado, tá bom? Exemplo da indicação de desprezo. Desprezo ou pouco caso, crítica. Como é que se faz essa indicação? Você faz da seguinte forma, ó, gentalha, palavrão. Consegue perceber que quando você chama alguém de gentalha, você está desprezando ela? Que você está desprezando, mas só que de forma bem aumentada, né? O exemplo dessa palavra gentalha é lá em Chaves. Lembra quando o Kiko diz para o seu madruga que ele é gentalha, gentalha, não tem? Ele está indicando um desprezo para o seu madruga. Só que esse desprezo não é de qualquer forma, é bem grande, ok? Agora eu quero que vocês observem bastante essa observação que eu coloquei aqui, ó. Há substantivos terminados em ã, tá vendo? Que não indica grau aumentativo. Quando você vê essas palavras, ele não está indicando o grau, dizendo que ali está um grau aumentativo, não é isso, tá? É a forma como a palavra, ela é escrita da sua forma normal. Por exemplo, balão. Eu não estou dizendo que é um balão grande. A palavra balão, ela é por si só, ok? A mesma coisa acontece com cartão, colchão, cordão, ferrão, ok? Essas palavras não estão indicando o aumentativo. Elas são escritas dessa forma, ok? Tem que se atentar para isso. Agora, nós vamos ver como é que nós fazemos o aumentativo, tá? Assim como no diminutivo, no aumentativo nós podemos fazer o aumentativo através do adjetivo. Grande, enorme, então gato grande, gato enorme, tá bom? Ou nós podemos fazer com as terminações. ão, ona, alha, ara ou asco. Ok? Então, essas terminações, elas formam o grau aumentativo das palavras. Gatão, por exemplo. Gatona, ok? Então, ajuda a formar o grau aumentativo das palavras. Agora, eu trouxe para vocês essa imagem, tá? Nós vamos só fazer uma brincadeirinha para separar o que seria diminutivo, as palavras no seu estado sem terminações e o aumentativo. Aqui no vermelho, me diga quais palavras são diminutivo para colocar aí no balão vermelho, que está no diminutivo. Você tem que falar em voz alta, tá? Fala em voz alta aí da sua casa. Você vai dizer quais são os diminutivos aí, dessas palavras que estão aqui ao lado, ok? Falou? Ok, então vamos ver se você acertou. Aqui, você colocou peixinho, colocou sapinho, irmãozinho e priminho. Então, você acertou, ok? Agora, no balão azul, nós vamos colocar as palavras no seu estado normal sem terminação. Sem o ío ou o ân, tá? Sem as terminações de diminutivo e de aumentativo. Quais seriam essas palavras? Já pronunciou em voz alta? Agora, eu vou dizer qual é, ó. Peixe, irmão, sapo e primo, ok? Agora, eu quero que vocês vejam aqui dessas palavras, colocar o aumentativo no balão aqui, no círculo, tá? No círculo preto. Qual seria? Só tem uma, né? Isso? Que é a qual? Peixão, peixão. E dessas outras palavras, como ficaria? O aumentativo. Pronuncie aí da sua casa em voz alta e depois eu vou passar o slide e você vai ver se você acertou. Como você diria sapo no aumentativo? Irmão e primo. Já pronunciou? Então, vamos para o próximo slide. Olha a resposta. Foi assim que você pronunciou? Sapão, irmãozão e primão? Se sim, parabéns para você. Você acertou, ok? Agora, nós estamos visualizando a atividade do dia. Vocês vão escrever no caderno, tá? Vai pausar o vídeo, vai escrever no caderno. E em seguida vai responder. Você já sabe como fazer o aumentativo das palavras e também já sabe como fazer o diminutivo das palavras. Lembra que para fazer tanto o aumentativo como o diminutivo, vocês podem usar o adjetivo, né? Grande e enorme para o aumentativo. Ou pequeno ou pequena. Isso é o minúsculo, minúscula para o diminutivo, não é isso? Mas também vocês podem usar, fazer o aumentativo e diminutivo usando as terminações. Lembra? Inho, inha, zinho, zinho para o diminutivo e aumentativo que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Então, responde aí na casa de vocês. Tire foto e mande para a sua professora. E aí, gostou de aprender um pouco mais sobre o aumentativo? Fácil, né? É bem parecido com o diminutivo. Nós podemos fazê-lo através do adjetivo, né? Grande e enorme. E também das terminações. Ok? Então, é bem simples o aumentativo. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Que você faça atividade, tire foto e mande para a sua professora. Ok? Olha só. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você quiser revisar o assunto, é só abrir o seu livro lá na página 126. E revisar. Tá? Eu espero que vocês estejam revisando aí na casa de vocês os assuntos ministrados aqui nas videoaulas. Ok? Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto